Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um villager aqui no Minecraft, né? Uma construção de villager aqui no Minecraft. Então primeiro nós vamos vir aqui, precisamos pegar de bloco de pedra, tira esses itens do inventário, vamos precisar de bloco de pedra, vamos precisar também de escada de pedra e laje de pedra. A gente também vai precisar aqui de esmeralda, tábua de carvalho, escada de tábua de carvalho e também de uma porta de carvalho. Aqui. Aí, desse jeito. Ok, a gente fez isso, então vamos começar. Primeiro, preciso de você, villager, você vai me ajudar, entendeu? Então fica aí bem paradinho, aí que eu só preciso contar no pé dele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se eu não me engano aqui tem cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Ok, então a gente vai separar por quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Ok, quatro. E fez assim. Desse jeito daqui. A mesma coisa desse lado, a gente vai vir aqui e vai fazer esse pé um pouco mais pra trás. Cinco aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E aqui a mesma coisa. Ficando assim. Agora a gente vai subir. A gente sobe três. Três. E três. Aqui também. E aqui. Assim. Aqui também. Aqui. E aqui. Sai, galinha, por favor. Mas também é aí você que escolheu. Galinha, sai, meu. Vai, vai embora. Vai, sai daí. Sai, 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 sai. Só sai. Isso, ponto. Senão eu vou te trancar ali dentro, viu? Cuidado. Ok, a gente completou aqui. E agora a gente vai subir mais dois, 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 dois. E mais duas fileiras de dois. Não, mais duas não, né? Mais umas fileiras de dois aí. Aqui. Deste jeito. Então, aqui, aí. Ok. Agora a gente vai pôr mais três aqui. Deixa eu ver. É, três mesmo. Ok. Podemos três. Agora a gente vai vir colocando aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deste jeito daqui. Assim. Aqui também. E aqui. Desse jeito daqui. Ok. Agora. Vem cá, villager. Preciso da sua ajuda. Espera, 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 espera. Se você ficar parada, eu troco com você. Vem cá. Eu preciso ver quantos blocos de largura tem aqui. Tem mais... Entendi. Tem mais dois. E um pra frente. Valeu, villager. É nóis. Agora a gente vai vir aqui e vai pôr mais um só que é assim. Desse jeito daqui. Aqui, ó. Tão vendo? Assim. Agora aqui a gente vai pôr uma... Quer dizer, não só uma. A gente vai pôr quatro escadas. E aqui do outro lado a gente só vai subir reto. Assim. Assim. Essa e a gente só subir reto e o outro fica meio dobrado. Aqui atrás a gente vai mais um pra aqui. E outro assim. Só que desta vez com laje. Fazendo isso, agora a gente vai vim aqui na frente. E a gente vai subir mais um. Um aqui. Mesma veleira, né? E outro aqui completando todos esses quadrados. Ok. E se como tá na frente, então a gente vai ter que fazer um aqui. Assim, desse jeito. E aqui também. Ok. Peraí, é um panda rolando ali na nossa janela da arca? Ele tá rolando ali do nada, mas tudo bem. Vamos deixar ele ali rolando e depois a gente ver o que tá acontecendo, né? Acho que ele bugou ali. Ok. Fizemos isso. Agora a gente vai pôr mais uns aqui. Assim. Agora a gente precisa que fique reto. Então a gente vai pôr aqui. E vai vir assim. Com laje. Desse jeito daqui. Ficou assim. E eu acho que agora a gente vai vir mais um aqui. Assim, desse jeito. Ficou assim. Agora a gente vai subir uns oito, onze blocos. Vai, um, um, dois, três, um, é aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vai, onze aqui tá bom. É, tá bom, onze. Só aproveitando. Depois a gente pôr em tocha ali dentro. Vamos focar um pouquinho aqui. Aqui. E aqui. Assim. Vem aqui. Desse jeito daqui. Aí. Completei essa parede. Agora a gente vai vindo, completando com essa daqui. Aqui. Assim. Assim. Agora a gente vai pôr mais algumas cilheras aqui de blocos de pedra. E fica bem legal o villager assim, meio construção na escultura assim. Com só o bloco de pedra. Porque dá um, tipo, os villagers construíram essa escultura aqui. Ok. Agora aqui. A gente vai cobrir com mais uma parede. E é assim. Eu vejo muito aí nos comentários que vocês dizem que... Gustavo. Por que tá sempre de dia no seu mundo? É porque quando eu vou ali em cima no opções. Naquelas três barrinhas. É... Que eu vou no opções ali. Eu ponho no modo sempre dia. Por causa que é muito ruim ficar construindo no escuro. Então eu ponho no sempre dia e resolve. Né? E aí eu vou te falar uma coisa. Porque em alguns vídeos vocês viram que tem... Quando eu fiz aquela planta carnívora, vocês lembram? E aí, agora que eu tô fazendo essa construção. E eu acho que vocês viram aquela planta carnívora que não é aquela que eu fiz. Aquela que eu fiz tá em outra parte. Então. Aquela. Eu fiz um vídeo daquela. Só que não deu certo. Então. Eu tive que fazer a outra. E essa construção de villager. Eu também fiz uma vez. Quer dizer. Na verdade eu fiz duas vezes. Uma ali. E outra do lado daquela planta carnívora ali. Não sei se dá pra ver. Mas. Aqui a gente já fez o corpo. Assim. Ok. Agora esse vai ser meio diferente. Ele vai tá aqui. Com o braço. Eu preciso de um villager como referência. Você. Você aí. Calma. Espera. Você então. Vem cá. Um. Dois. Três. Quatro. E agora. Vira aqui. Eu preciso. Ele precisa. Um. Dois. Três. Quatro. Valeu villager. Você me ajudou muito. Então aqui eu preciso de tá. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Assim. E agora aqui também. Aqui atrás precisa ser um. Dois. Três. E aqui quatro. E aqui também. Assim. Assim. Desse jeito. Deixa eu ver se eu preciso por a tocha agora. Depois eu ponho ali a tocha. Né? Então vamos vir aqui. Por mais aqui pra frente. Assim. Aqui. O braço dele vai tá esticado pra frente. Porque ele vai tá segurando um bloco que tá aí no meu inventário. Vocês vão tentar adivinhar qual é. Não sei se vocês vão acertar, né? Vamos ver se vocês conseguem acertar, viu? Eu vou te dar dez segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. É a esmeralda. Eu acho que vocês já sabiam, né? Tava muito na cara. Então a gente vai fazer tipo uma esmeraldona aqui. Porque ele tá segurando. Desse jeito daqui. Aqui. Assim. Ok. Agora a gente vai fazer meio que ele minerou essa esmeralda. Então, primeiro é pra gente fazer ele minerar essa esmeralda. Ou que ele minerou, né? A gente precisa fazer uma picareta na mão dele. Então, eu preciso de um modelo de uma picareta. Eu acho que eu peguei errado, né? Esse é um modelo mais escuro desse aqui. Assim. E eu deixo vir aqui. Eu preciso ver. Como é que é uma picareta. Põe aqui pra gente... E eu nem sei porque eu tô com uma porta. Aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá bom. Eu vou marcar isso porque a gente vai precisar fazer um... Aqui. Ok. Aqui é um e dois. Então, se ele movimentasse, ficaria um e um. Então, aqui. Assim. Vai ficar assim, ó. Aí. É um, dois, três e quatro aqui. Um, dois, três e quatro. Desse jeito. Ok. Mas não vai estar pra frente que nem aquele ali também. Ok. A gente fez isso aqui. E agora a gente vai... Vim aqui pra baixo. Tem que subir uma coisa? Fila de... Outra construção. Preciso que você me ajude. Ok. Obrigado pela ajuda. Pelo menos ele me ajudou ali, né? Pelo menos ele serviu pra alguma coisa. É. Ok. Fizemos aqui. E agora vai um pra trás. Assim. Aqui. Desse jeito. Deixa eu ver se tá muito comprido. Acho que eu vou pôr aqui escada. E aqui. Acho que eu deixo do jeito que tá. Ok. Agora eu vou pôr mais dois assim. Assim. Agora a gente vai subir aqui e pôr uma aqui. Uma tocha aqui. E agora a gente vai completar com um laje. Aqui. Ok. Agora a gente vai pôr tocha aqui dentro também, né? Porque eu esqueci. Já deve tá até nascendo mod ali dentro. Aí. Pronto. Ah, essa aqui quase não tem moldura, né? Quase não... Como é que se fala? Quase não tem estética, né? Quase não... Parece que não tá se mexendo. O cloro... Porque é aqui. É aqui. Aqui que eu saí. Aqui. Ok. Agora a gente vai fazer picareta na mão dele. Isso vai ser meio complicado. Então a gente vai vir aqui, vai pegar uma moldura. Aqui. E eu só quero ver como é que é a picareta. Põe aqui do lado pra eu ver como é que é. Tá bom. Primeiro ela começa um... Um, dois, três, quatro. Entendi. Ela é mais ou menos... Tipo, assim. Uma estrelinha. Tá bom. Aqui, aqui, aqui e aqui. Quadrada. Eu acho que é assim. E agora se ele vai vir pra cá, ela vai... Aqui. Assim. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Em volta. Eu acho que é assim. Ah, é assim. Desse jeito. E um aqui também, né? Ah, é assim. Agora eu quero ver onde é que acaba essa partinha aqui. Ele acaba que nem tá aqui. Então a gente vai vir aqui. Mais uns pra frente. Assim. Agora a gente vai tirar a moldurada aqui pra pôr em outro lugar pra gente ver de mais de perto. Tipo aqui. Eu ponho aqui por enquanto. Ok. Agora a gente vai usar bloco de esmeralda pra fazer aqui também. Então a gente põe aqui. Um, dois, três, tipo um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Um. E aqui. Um pra cima, tipo assim. Aqui. Um, dois, três, quatro. E aqui. Vai assim, ó. Ok. Agora a gente vai fazer de aqui e a gente vai pôr aqui em volta. Assim Põe tudo aqui em volta Aqui E aqui Ok, e agora é tipo um Mzinho Aqui as três pontinhas e um quadrado Tipo assim É mais ou menos isso aqui Ok E agora pra fazer um detalhezinho na picareta Eu vou fazer tipo assim Ok Agora tira tudo isso aqui A moldura E agora vamos fazer a cabeça dele E deixa eu resolver uns negocinho aqui na picareta Pra ela ficar mais interessante Deixa eu usar aqui mais laje Aqui assim Aqui Assim Aqui também Aqui Deixa assim Na verdade deixa assim E agora aqui eu ponho assim E esses aqui Será que fica legal se eu pôr assim É, ficou um pouco melhor Ou não Põe um assim Ai, aqui Olha a picareta ficou boa Ok Agora a gente vai partir pra cabeça E tem que ser um pra frente Então tem que ter três ali E dois e dois Um, dois, três Um, dois, três Ficou perfeito Agora Agora a gente vai pôr assim Aqui Ok Agora a gente vai vir pondo assim E aqui do lado Ok Aí vocês vão estar se perguntando aí Eu acho Gustavo Mas Cadê o olho dele E cadê a boca dele Cadê o Sei lá o que E aí Calma gente Eu já vou mostrar pra vocês Ok Só deixa eu ver uma coisa Ok É assim que a gente vai fazer A gente primeiro Vai pegar aqui E agora a gente vai Por aqui E aqui também A gente vai pôr Mais uma camada De blocos aqui atrás Vocês vão entender Porque já já Aqui 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 também E aqui Ok Então vamos lá A gente vai tirar dois aqui Agora vocês entenderam Assim E agora a boca aqui também Agora sim Ok Agora Deixa eu dar uma olhada Eu preciso subir um pouco mais A cabeça dele E deixa meu negocinho O nariz vai dois Mais um Então o nariz dele Vai mais um Assim Aqui E tira dois aqui Assim E agora a gente vai subir Mais um pouco E agora Que a gente não precisa mais pôr Porque né Não vai precisar Então agora a gente vai subir Mais três Parece muita coisa Mas não Vocês vão ver que vai ficar Muito bom Aí Eu acho que ficou muita coisa Mesmo Deixa eu ver O que acontece Se eu só subi dois Tipo assim Deixa eu ver Afinal Quantos tem aqui Um Dois Três Quatro Cinco E aqui tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então em tese Se eu tirar esse daqui Vai ficar bom Assim Ok Agora ficou bom Agora a gente vai te Cobrir aqui Na verdade Cobre Tudo E deixa eu ver Como é que eu fiz Na parte de trás Se eu sobrei um Não Aqui foi até o final Então a gente vai Cobrir até o final também Assim Aí Deste Jeito Daqui Aí Eu ponho Mais uns aqui E outros aqui Pra esse lado Daqui Agora a gente Vai pôr aqui E precisamos De tochas Senão vai escurecer E a gente Gosta De luz Aqui Agora a gente vai por aqui do lado Assim Aqui também Tira esse daqui Esse daqui aqui Assim Desse jeito Aqui Aqui a mesma coisa Assim E aqui também Ok Então agora Primeiro passo de tudo Precisamos tirar todos os itens Do nosso inventário Novamente E agora em 3, 2, 1 Antes disso Villager, você gostou Da minha escultura? Ali ó Ele tá olhando pra escultura Eu acho que ele gostou né Enfim Em 3, 2, 1 Essa é a construção A minha né A nossa escultura De villager Olha como ele ficou Então pessoal Essa foi a nossa construção né De villager Com uma picareta de esmeralda Que minerou mais esmeralda Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Curte aí Comenta o que vocês acharam Valeu Fui E tchau E não se esquece de se inscrever 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 E não se esquece de se inscrever